Nem vai ser talvez tão pego pela palavra, mas tudo o que ele veio fazer, às vezes eu ouvi aquela palavra que Deus colocou na tua boca, por exemplo, aí. E hoje Deus vai levantar profetas aqui, amém? Então você vai ficar com muita delicadeza, com muito cuidado, né? Na face do irmão, e vai perguntar se você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E se precisar, dá um abraço, abraço. Se quiser chorar, chora. Se quiser pedir perdão, pede. É um tempo de comunhão, amém? Se quiser pedir perdão, diga amém. Amém! 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 Eu venho falar, o valor é o que você tem. Eu venho falar, o valor é o que você tem. É isso aí, o Senhor! Ele está em você O Espírito Santo se envolve em você Até com o seu filho E desde aqui E desde aqui Aí você pode então perceber Que pra Ele a alma importante é você Com isso é grande e grande Exalte ao Senhor Você tem valor Se o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor Se o Espírito Santo se envolve em você Quero que valorize Quero que valorize Mais uma vez Porque Ele vive Porque Ele vive Não posso crer no amor Porque Ele vive Então Ele vive Não peut Não é